oi pessoal, tudo bem com vocês? bom, eu espero que sim, tá? e eu quero falar sobre o vídeo com o fazer ele é novo aqui no canal ele vai ser super legal vocês vão gostar muito mesmo eu tenho certeza se você gostar do vídeo com o fazer novo não é esse, tá? não é esse, tá? mas a pergunta, qual que é o vídeo? qual que é o vídeo com o fazer? ó, fica essa pergunta o vídeo é fazendo a minha capinha, tá? eu vou fazer a minha capinha ela é branca, tá? ela não tem nada eu vou mostrar como que ela é pra vocês saberem como que ela é e como que ela vai ficar peraí bem, gente, eu não consegui tirar a capinha mas ela é branca, ela não tem nada ela é transparente, tá? dá pra ver tudo aqui assim, tá? e eu vou fazer ela amanhã agora que eu cheguei da escola ou de tarde, tá? e eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? espero que vocês curtem o vídeo que eu vou fazer tá? eu espero que vocês curtem também desse pra saber que vocês gostaram sobre o apoio e se inscreve no canal, tá? pra me ajudar tá? pra saber sobre tudo sobre o canal tá? tá? o vídeo é novo no canal e... né? ele vai ser novo eu vou fazer muitas diversões legal só eu que vou gravar se der alguma pessoa vai gravar pra mim, tá? mas eu acho que eu que vou gravar pra vocês não gravar tá? e aqui como vocês estão vendo essas coisas vocês devem estar se perguntando onde ela tá? eu tô na conveniência da minha tia agora tá? quem mora em Sdrolândia vem na conveniência Delgado é na frente do... como fala? do... ai... do cemitério tá? na frente do cemitério e eu espero que vocês vão gostar do vídeo que eu vou fazer amanhã que é fazendo a minha capinha nova, tá? e minha capinha vai ficar muito linda eu espero que ela fique tá? tá curtidinha aí embaixo, tá? já vai dar curtinho e se inscrever não no canal e um beijo um grande beijo para vocês tá? e até o próximo vídeo